Minhas discussões com o César, porque ele é moleque do Rio Grande Minhas discussões com ele são que não acabam nunca, porque sempre há discussões de campeonato com o regional Ele puxa pro laço dele, ele puxa pro mesmo e eu coloco E a gente não chega com o colo de ontem, é mais de 20 anos Mas olha bem, o outro estava vendo assim, o cara disse assim, aluno graduado Porra bicho, aluno graduado? É, eu sou graduado, aí o cara me pergunta, em que? Eu digo, na teologia, você termina o curso de teologia Então você é aluno graduado, ele terminou o curso de capoeira Você é graduado em que? Capoeira então Aí depois do graduado vem aluno formado O cara me pergunta, você é formado em que? Eu digo na teologia Aí você é formado em que? Capoeira Então, graduado e aluno formado, aluno graduado e aluno formado é a mesma coisa Então, entre o formado e o mestre, vem o contra-mestre Que, se você for ver, isso é o contra-senso, não é o senso Contra-mestre, não é mestre, você não é mestre, não é formado Você está no meio, aí vai pro purgatório Fica embaixo, fica ali, você não sabe o que é, no limbo Aí vem um cara, ele pega, ele bota com o mestre e está pro céu Você vira mestre, e fica a vida toda sem saber Por que que, né? Você ficou no limbo ali, como contra o mestre Deve ser porque foi contra o mestre e foi pro purgatório Então, o cara, ele só vai botar lá e vira mestre Aí, o cara é mestre, olha a loucura Porque, o cara que é mestre, ele é um pós-graduado Não é? Eu já sou graduado, já sou formado Querem usar essa linguagem acadêmica, dá nisso Aí, é um pós-graduado, é mestre Aí, depois o cara vai, é mestrando É o que? Você está fazendo mestrado? Aí, se fosse doutorado, aí depois vai ter um pós-doutorado Porra, é uma merda isso Aí, o mestre Biba, que era um cara ignorante, primário O que é que ele fez? Aluno, formado, terminou o curso dele Formado, curso de especialização O cara era especialista, né? É o curso de especialização que fazia, que é o pós-graduação E o mestre lá na frente, se ele entendesse que você era mestre Pronto, corria, o papo aí corria aqui E o grão? Entendeu? O grão lá na Bahia é grão de bico Eu como toda hora Grão-mestre O que é que é maçonaria? O que é que é maçonaria? Isso é do tempo dos templários lá Porra, está valendo o código da mente Não sei o que Os templários lá, maçônicos Os caras vêm de lá E agora é grão aqui Quer dizer, é uma loucura isso É isso, né? Essa nomenclatura acadêmica Aí, ainda tem entre uns e outros Monitor, instrutor Professor do primeiro, segundo e terceiro grau O que é que o professor do primeiro faz? É igual aquele pedreiro Um faz a massa O outro bota o tijolo O outro faz a parede O reboco Não pode Não é? E ainda tem mestre Mestre do primeiro, segundo e terceiro grau Também Ou o cara... Ou ser mestre não é, meu Mestrinho Não sei o que Então, opa, essa nomenclatura é terrível No meu corpo não tem contraméstrico Mesmo que eu não quero ninguém contra mim Não tem contraméstrico Não tem monitor Só tem professor e mestre E aluno E não tem esse negócio de aluno me adorando Eu fico retardo quando chega e diz Mestre, aqui é um aluno formado meu Pô, se o cara já é formado dá mais aluno, ponto A não ser que seja filosoficamente Porque o cara aprende a vida toda Eu sou discípulo que aprende, mestre de tradição a vida toda E tá certo, o cara é aluno a vida toda Mas na graduação, esse aqui é meu aluno formado Isso aqui é o formado meu Isso aqui é um graduado meu Isso aqui é um professor meu Isso aqui é o mestre meu Esse é o aluno graduado Esse é o aluno formado que é tudo a mesma coisa E depois tem um cara que é contra o mestre E aí vem o mestre E quando vem o mestre, nunca é o mestre Nunca é mestre É uma piada lá Como é que você entra, rapaz, hoje Diz que mestre é uma consagração popular? Não é? É a comunidade que diz que você é mestre ou não? Tanto é que, às vezes, os caras me perguntam lá Mestre, quando é que você é mestre? Ele diz que agora Aí tira o meu cordão assim Bote aí Aí ele bota aí, todo mundo mete a porra Porrada como que é Melhorou o jogo? Não, então devolva e vai treinar Aqui no meu cordão que joga Aí, não é mestre Certo? Então, essa coisa de De, de, de A comunidade Reconhecer que você é mestre É que é o vale É o que é? Eu posso lhe informar hoje, mestre Você vai na aula Quem sabe que você é mestre Quem vai lhe respeitar como mestre Você dormiu, aluno ontem e acordou mestre hoje? Como é que o cara vai lhe chamar de mestre? E a comunidade Por que que você mudou tanto de ontem para hoje? Só porque dormiu, tranquilo, acordou mestre? Aí hoje você já entra O cara já entra A gente entrava para aprender capoeira Aprender a brigar, ser capoeirista É para isso, é para aprender capoeira Hoje o cara já entra Bom, o primeiro cordão É dois anos, o outro é um ano Quem faz as contas em 1910 Eu sou mestre E se ele cumprir isso tudo Vai ser mestre Não é bom com portamento 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 É bom com portamento Nem tem algum portamento Não é bom com portamento Aí então mudou o conceito de mestre Mudou o conceito de mestre Aquele eu não sei falei O cara tinha de 19 anos Eu sou mestre Prazer, mestre Quer ser mestre? Estou doido porque ele estava Estou empurrado, vou dar risada Mestre Você fez uma pergunta A questão do que o senhor falou aí Agora na graduação E a questão do que o mestre Paulo falou no começo